Tia, a viagem de baixa descoberta. Bom dia! Boa, hein? A única, né, que a gente tá podendo fazer. Bom dia, Tia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tia, já. Marcando a chamada aqui de quem já tá na aula. Ana Luísa... Sétimo A, são Ana Luísa. A professora, porque o link da aula demorou pra chegar. Aí eu falei, pronto, perdi a aula. Chegou a horinha, demorou bastante pra chegar. Normalmente chega cedo. Está em tempo ainda. Bom... Perdi a vida. Perdi a vida. Galera, como que tá o estudo do capítulo novo? Os números racionais. Tranquilo, Gustavo? Cavate? Sim. Normal. Normal? Então tá bom. Bom dia, Gustaflávia. Bom dia, minha querida! Tudo certo? Tudo, e você? Bem, graças a Deus! Tchau! 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 Conseguiram fazer as atividades, pessoal? Pessoal, teve gente que entrou em empatia, que teve dificuldade, mas tem outros que não falaram nada. A tia tá achando que vocês estão conseguindo acompanhar as atividades. Tia, eu coloquei o alarme pra seis e meia hoje. Eu acordei e parece que uma hora e meia passou um ano, não deu pra fazer nada. É, você tava viajando nas cobertas também? É, totalmente. Bom dia, João! Bom dia, Tia! E aí, já estão preparados pro nosso show de talentos? Já estão tentando? Não, ela não tá sabendo isso, não! Tá no grupo, né? Alguém disse que eu não sabia. Hoje, né? Aí vocês vão se preparando. Vai ser muito bacana. Bom dia, Enzo! Bom dia, Ítalo! Bom dia, Tia Flávio! Vamos lá, então? Então, olha só, a tia quer... Vai começar ouvindo um pouquinho vocês, o que vocês têm de dúvida, Então, o que vocês... Qualquer questionamento que vocês gostariam de fazer sobre as atividades, sobre o que nós iniciamos de estudo na semana passada. Quem quer falar alguma coisa, quem quer falar alguma coisa, quem tem alguma dúvida, quem gosta de falar o que entendeu sobre os números nacionais... Bom dia! Carol, bom dia! Ninguém quer falar nada? Bom dia! Ninguém tem nada para falar... Desculpa aí, professora, tava me ajeitando aqui, bom dia! Bom dia, amor! Ninguém quer falar nada sobre os números nacionais, o que entendeu, quem encontrou dificuldade... O que concluiu sobre os números nacionais... Nada! Nós vamos continuar, então? Olha só! Bom dia, Luísa! Hoje nós vamos falar um pouquinho das operações com os números nacionais. Lembrando, quando a gente fala dos números nacionais, quando a gente fala dessas operações, qual a conclusão que nós chegamos na semana passada, quando nós iniciamos o estudo dos números nacionais? O que é o número racional? É o número que você pode fazer a fração. Muito bem! É qualquer número que pode ser escrito através de uma fração. Alguém sabe dar algum exemplo pra tia de um número racional? Falar um número qualquer, que a gente classifica como um número racional? Dez? Dez? Dez quintos? Quer dois? Dez! O número dez, o Gustavo falou, tá certo. O Felipe falou dez quintos, também tá certo. Olha o que a gente já vai falar. Quando o Gustavo falou do dez, dez é um número natural, é um número inteiro e também é um número racional. Quando o Felipe falou dez quintos, dez quintos foi escrito em forma de fração. Mas dez quintos representa que número, sabe? Dois. Muito bem! Número dois. E número dois é um número o quê? Natural, inteiro e agora pertence ao conjunto de números racionais. Certo? Então, qualquer número, ele pode ser natural, ele pode ser inteiro. E agora a tia, que é que alguém dê exemplo de um número que é racional, ele não precisa estar escrito como fração. Mas ele não pode ser natural, ele não pode ser inteiro. Zero. Não, ó, zero é natural. Zero faz parte do conjunto de números inteiros. A tia que é um número que ele não se, ele não estava dentro do conjunto dos números naturais, nem dentro do conjunto dos números inteiros. Tia que é um número racional. Quem vai falar? O dez. Qual o ídolo? Dez. O número dez. Dez é inteiro. Dez é natural. Tia, eu sei. Fala, João. Eu acho que é um vírgula cinco. Muito bem. Um vírgula cinco. Ele é um número racional, mas ele é inteiro? Não. Se ele tem parte decimal, ele não é inteiro. Certo? Então, e esse número que nós aprendemos a classificar ele como decimal? Exato. Não é isso? Que a gente faz a divisão. Apesar de usar a casa decimal, ele não terá resto, né? A gente vai conseguir finalizar essa divisão, mesmo usando a casa decimal. Agora, tem um outro tipo de número, a convívoa decimal, que nós estudamos a semana passada. Quem lembra, para falar para a tia, que número é esse? Egípcio? A fração egípcia é um número racional, mas ela pode até representar um número natural ou um número inteiro, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, a fração egípcia um sobre um, ela vai representar um inteiro, um natural. Tem outro número que nós estudamos no finalzinho da... A dízima periódica? Muito bem! A dízima periódica. E quem sabe dizer, Tati, o que é uma dízima periódica? É quando o número, ele... É o mesmo número que fica repetindo. Quando a gente vai fazer... Quando a forma desse modo, ele se repete. É. Muito bem! Então, a dízima periódica é aquele número que a gente faz a divisão e que lá no quociente a gente está sempre colocando o mesmo valor, o resto, quando isso, né? É sempre o mesmo. E aí a gente continua a divisão e a gente está sempre achando os mesmos algarismos que nós conhecemos, que nós identificamos como período da divisão. Tipo 0,33333333. Isso, 3, 3, 3. É o período que se repete. Então, esse número é o que nós chamamos de decimal infinito, né? ele vai continuar naquela divisão, se a gente começar a fazer agora, vamos parar essa divisão quando terminar a pandemia e a gente voltar pra escola, a gente vai continuar dividindo, encontrando três lá no consciente e o mesmo resto que é um e a gente vai continuar só fazendo essa divisão ele é infinito, quanto mais a gente for dividindo mais vezes vai se repetindo então é o que nós chamamos de período de repetição certo da linha? nós vamos falar um pouquinho das operações matemáticas envolvendo esses números, são operações que vocês já realizam, ó no sexto ano eu trabalho bastante com vocês, que é as operações com frações operações com números naturais, esse ano nós já trabalhamos as operações com números inteiros, então a gente vai rever e a gente vai estar realizando muito agora tudo que envolve fração e números decimais então, na verdade, agora nós estamos conhecendo a denominação desses números, né? que é o conjunto dos números relacionais mas essas operações nós já trabalhamos muito no ano passado, no sexto ano que é a adição e subtração de fração multiplicação de fração divisão de fração as operações envolvendo os decimais que a fração ela vira um decimal então a gente vai trabalhar isso agora nesse capítulo e a tia vai falar um pouquinho com vocês sobre isso beleza? a tia vai desligar aqui a câmera dela e vai compartilhar o livro didático com vocês então, ó a primeira operação matemática a adição e a subtração vamos lembrar das regras as frações elas só podem ser somadas ou subtraídas se elas tiverem o mesmo denominador né? então, como que é que eu faço uma adição e uma subtração de fração com o mesmo denominador? repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores né? agora aqui o nosso exemplo tá acontecendo a adição de uma fração negativa com uma fração positiva né? então aqui, ó na verdade aqui nós vamos trabalhar o que? ó um número negativo com um positivo é a adição ou subtração? um número positivo subtração subtração são sinais diferentes nós vamos subtrair aí, olha só nove e dezoito são números diferentes então, lembra do mínimo múltiplo comum o que é o mínimo múltiplo comum? ai, eu te esqueci o MMC o MMC o MMC é quando a gente transforma as frações em frações equivalentes por quê? porque elas precisam ter o mesmo denominador na hora da adição tá? então, ó quando eu pego aqui um nono é equivalente a dois dezoito avos é como se a gente transformasse essa fração na fração equivalente que tenha o mesmo denominador da fração que nós vamos trabalhar a adição ou a subtração então, ó nove ele transformou o quê? em dezoito porque quando a gente acha o múltiplo comum de dezoito e nove nós vamos ver que é dezoito então, ó se nove ele transformou em dezoito um vai transformar em dois porque, ó nove vezes dois dezoito um vezes dois dois agora eu posso trabalhar né no nosso caso aqui a subtração cinco tira dois três o maior módulo positivo né cinco dezoito avos é maior do que dois dezoito avos então, o resultado aqui ele é positivo agora a gente simplifica, né porque treze e dezoito são divisíveis por três então, eu vou encontrar um sexto a subtração dessas duas frações é igual a um sexto certo? então, ó relembrando aqui a adição e a subtração vale as regras que nós estudamos dois números positivos adição dois o resultado positivo dois números negativos adição resultado negativo sinais diferentes subtração considera considera o sinal do número que tem o maior módulo certo? e aí os números decimais tá, pessoal? aqui nós vimos a fração aqui nós vamos trabalhar com números decimais regras de sinais também devem ser aplicadas ó mais vezes menos mais vezes menos eliminei parênteses né? aí ó 10 tira 7.8 tira 2.6 ah tia eu não fiz assim eu peguei ó desses dois números negativos e somei menos 7.8 menos 2.6 deu menos 10.4 tirando 10 4 décimos negativos porque 10.4 tem o maior módulo na última aula nós vimos que os números racionais esses números fracionários decimais eles também tem módulo eles também tem determinada distância até chegar ao zero é o mesmo módulo deles a gente avalia como a gente avaliava lá nos números inteiros não muda nada o que muda agora é que o número é um número decimal aí a tia passou essa tarefa pra vocês acho que ela passou pra fazer vocês vão fazer hoje algumas tia selecionou algumas atividades então ó prestem atenção nessas regras ó mesmo denominador denominadores diferentes achar o mínimo múltiplo comum os números na forma decimal quando ó presta atenção no que a tia vai falar aqui o que que eu tenho aqui um número decimal e uma fração como que eu vou fazer pra somar e subtrair esse número decimal com uma fração ou eu transformo o decimal em uma fração tá aqui ó menos 18 décimos ou eu posso transformar a minha fração em decimal daí eu vou trabalhar a operação e no final o resultado aqui tem que ser apresentado na forma irredutível de fração então aí vocês representam depois façam a transformação do decimal pra fração ó um inteiro e três quintos eu vou transformar ele todo em uma fração tá tá aqui a fração é oito quintos né é um inteiro de cinco então são cinco unidades aqui mais três oito quintos tá vamos lá vamos lá vamos lá tarefa tarefa multiplicação né aí tem a situação problema aqui ó oi pode falar João fala como ti ah não a tia achou que você tinha chamado ia falar alguma coisa então nós temos uma situação problema né Ana chegou em casa encontrou dois terços de um bolo de chocolate não resistiu e comeu um quarto do bolo né então aqui essa situação quando a gente encontra situações assim ó dois terços de um quarto a operação matemática que nós vamos aplicar é a operação de multiplicação aí aqui tem toda a situação a ilustração do desenho né tinha dois terços essa era a quantidade do bolo que tinha no tabuleiro então ela resolveu comer um quarto o que é comer um quarto é como se o bolo ela fizesse assim ela cortou o bolo em quatro pedaços e comeu uma parte desse bolo então a fração que era dividida em dois terços ela comeu uma parte do bolo então se a gente considerar o tabuleiro todo é como se o bolo tivesse sido dividido em quantas partes até a gente seis partes dessas seis ela comeu quanto uma três olha só eu peguei dois terços do bolo e multipliquei por um quarto que foi o que ela comeu então ó duas vezes um dois três vezes quatro doze dois dozeavos simplificando por quê tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis pelo mesmo número então nós chegamos a fração um sexto então ó recordando a multiplicação entre frações três vezes um multiplicação da fração acontece multiplicando numerador com numerador puxa aquela setinha lembra que a gente fazia na sala três vezes um três oito vezes cinco quarento então ó multiplicação numerador com numerador denominador com denominador certo regras de sinais sinais diferentes aqui na multiplicação ó menos vezes mais menos menos vezes mais mais menos vezes menos mais muito bem sinais iguais a multiplicação positivo sinais diferentes negativos negativos agora a situação aqui ó tem um número decimal como que é pessoal que eu monto a multiplicação utilizando números decimais quem é que vai falar pra tia como que a gente vai transformar o número decimal em relação não necessariamente igual aqui ó a gente tem um número inteiro e um número decimal na continha de multiplicação naquele arme efetue mesmo que a gente faz quando a gente multiplica números decimais como é que a gente faz a gente vai levar pra multiplicação o número como se ele não tivesse vírgula certo aí a gente vai montar a multiplicação vai resolver a multiplicação no final da multiplicação nós vamos contar por exemplo tem um número inteiro e um número decimal quantas casas decimais esse número tem uma então o meu resultado vai ter uma casa decimal conseguiram lembrar? tia mas uma casa decimal com qual número? porque eu tenho aqui ó João um inteiro aí depois o número decimal é trinta e seis inteiros e um décimo então vamos supor que eu vou montar a multiplicação trezentos e sessenta e um vezes quatro aí quatro vezes um quatro seis vezes quatro aí eu faço a multiplicação no final da multiplicação eu vou lá e vou contar ah eu tenho um decimal aqui no resultado vai ter uma casa decimal lembrou? não tia mas se fosse que vai ter uma casa decimal mas essa casa decimal vai ser ocupada por qual número? quatro décimos porque quatro vezes um é quatro não é tia? é porque aqui a gente não vai começar aqui isso aqui ó é uma unidade aí a gente multiplica aqui ó unidade quatro vezes um seis vezes quatro vinte e quatro vinte e quatro vinte e quatro vão dois entendeu João? é tipo se você fizesse uma multiplicação só que quando você fizesse você fizesse sem a vírgula você faz sem a vírgula você vai levar lá pra continha que você vai montar trezentos e sessenta e um vezes quatro quando você terminar aqui no caso nós só temos um número a tia vai pegar um exemplo utilizando dois números decimais ali na frente aí no final a gente vai considerar olha eu multipliquei eu não multipliquei trezentos e sessenta e um eu multipliquei trinta e seis inteiros e um décimo então o resultado tem que ter uma casa decimal que era aqui era só um número inteiro tá? agora outra situação pessoal que vai aparecer bastante aí no exercício de vocês é essa daqui ó a multiplicação de um número inteiro por uma fração aqui ó um inteiro com um decimal um inteiro com uma fração quando o número não tem denominador quanto vale o denominador da fração? Quanto vale? Um Muito bem então aqui é como se a gente desse um tracinho e escrevesse quem? O número um então eu vou multiplicar menos três vezes menos um mais três agora o umzinho aqui ó possível aqui um vezes oito oito certo? Certo Muito bem Deixa a tia ver aqui ó olha só vamos olhar aqui a situação nessa atividade vocês vão trabalhar todas as modificações entre as frações então a gente não precisa considerar como na adição e subtração a adição e subtração sempre os denominadores tem que ser iguais se eles não forem iguais nós vamos transformar a fração da equivalência para somar isso para ir agora aqui na multiplicação não ó a gente já pode multiplicar ó numerador com numerador denominador com denominador aí olha aqui a situação que a tia falou atenção aqui ó eu tô multiplicando dois números decimais ó uma casa decimal aqui e outra aqui o resultado teve quantas casas decimais? duas aqui ó uma casa decimal uma duas então são três casas decimais ó o meu resultado três casas decimais ok? tia tem uma questão ali a d e a e que nós temos a multiplicação entre três números vão fazer a primeira multiplicação entre dois números qualquer um tá? posso multiplicar 0.6 com 1.7 0.6 com 0.25 qualquer multiplicação tá? multiplica os dois primeiros o resultado que você conseguir da multiplicação vai multiplicar pelo terceiro número a tia gostaria muito que vocês a tia sabe que vocês estão em casa né? a tia sabe que vocês vão usar a calculadora porque vocês gostam né? a tia fica vigiando vocês na sala a respeito disso mas a tia gostaria muito que vocês utilizassem a calculadora como um apoio pra vocês pra conferir a tia gostaria que vocês montassem essas multiplicações no caderno que aqui no livro não tem espaço tá com dúvida manda uma mensagem pra tia oi quando que a gente vai aprender quando que a gente vai aprender sobre aquele negócio de x y as coisas assim daqui uns dias próximo livro vem com bastante novidade tá João? são as equações né? ela tá querendo estudar as equações certo galera? olha só agora aqui a simplificação de uma fração a gente conhece a simplificação da fração sozinha aqui nós vamos poder trabalhar a simplificação da fração antes da multiplicação mas olha prestem atenção essa regra é só para a simplificação das frações tá? só é aplicada para a multiplicação o que que nós estamos vendo aqui? quando a gente multiplica a fração ó duas vezes quinze trinta quinta vezes quatro aqui esse microfone travou não deu para entender nada que você falou ei agora voltou olha só prestem atenção essa regra de simplificação é só para as frações em multiplicação isso não pode ser aplicado nem na divisão nem na soma e nem na subtração ó dois nonos e quinze quartos quando eu multiplico aqui ó dois é par e quinze é ímpar certo? então o resultado dessa multiplicação olha deu quanto? trinta nove e quatro nove é par ó meu Deus nove é ímpar e quatro é par certo? nessa multiplicação o resultado final eu fiz a simplificação por quanto? três três né? porque não pode confundir com aquele negócio lá de potência? confundir? é não ninguém vai confundir nada com potência porque a tia a gente não está estudando potência ainda a gente vai estudar lá na frente daqui um dia eu sei mas tipo esses números assim trinta e seis é trinta trinta avos não eu acho que não porque a gente está trabalhando a multiplicação aonde a tia quer chegar quando a gente pega a tia está travando a tia está travando olha só a gente continua na aula de amanhã ok 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 estão ouvindo agora? ok sim a gente continua na aula de amanhã falar sobre esse assunto tá joia? é alguma pergunta pessoal? não 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 então tá joia a gente se vê na aula de amanhã tá? um beijo deixa a tia só fazer uma conferênciazinha aqui da chamada que a gente tem dois minutinhos ainda primeiro sétimo A Ana Júlia entrou Bruna eu Danilo Gabriel eu João Ritor tá aí Kelvin entrou Laís hoje tá aí Marcos Vinícius tia você me chamou que eu fui pegar um negócio ali e não ouvi? quem é? Carol Carol já tinha chamada já tinha marcado aqui Marcos Vinícius Marinho entrou? Murilo tá aí Sofia tá aí Vitória Sétimo B César tá aí Felipe chegou Tia Flávio Ei É Ítalo você não me chamou do sétimo A Ah é porque eu já tinha marcado na hora que você entrou tá bom Oi tia Oi Professor Professor e a Flávia estamos no horário tá jóia fala César Ei tem quantos alunos novos? Tem uns três César três quatro tem a Ana Luísa tem Maísa Kelvin e é isso? Esquecemos alguém? Por aí Galera falou então eu tirei print de quem tava na aula se você quiser confere também tá bom? Se você quiser pode mandar pra tia beijo beijo tia tchau tchau tchau